Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é quarta-feira, são seis e meia da manhã, acabei de acordar agora, lavei o rosto, já vim conversar com vocês, desejar um bom dia pra vocês, que vocês tenham uma quarta-feira espetacular. Pra quem ainda não é inscrito, tá chegando aqui agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, se inscreve no canal, ative as notificações e deixa um like aqui nesse bom dia pra ajudar na divulgação do canal, tá bom? E pra você que tá desanimado, pra você que tá ali, sem esperança de nada, olhe a Deus, confie em Deus que tudo vai se resolver, tá bom? Nossa, Bet, mas na minha vida nada dá certo, e que ainda não chegou a hora de dar certo. Primeiro a gente precisa passar por uma tempestade grande pra depois tudo dar certo. Mas o Papai do Céu é muito maravilhoso, é muito espetacular. Vocês já agradeceram a Deus pela sua vida hoje? Então eu agradeço a Deus por mais um despertar da vida, que todos os dias o Papai do Céu, todos os dias o Papai do Céu tá recolhendo alguém que a gente ama e que a gente não quer que se vá. Então eu espero que vocês tenham uma quarta-feira espetacular. Não esqueçam de dar uma olhadinha na lojinha Bete Monteiro Variedades, que eu tenho ali na Shopee. Então eu convido vocês a visitar a lojinha da Shopee Bete Monteiro Variedades, porque tá chegando mais produtos e eu vou colocar mais produtos lá pra vender pra vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham uma quarta-feira espetacular. Confiem em Deus, de olhos fechados e nunca, nunca, nunca percam a esperança de realizar os seus sonhos. Ah, Bete, mas já passei dos 50 ou com 51. Eu tô quase com 52, gente. E continuo com os meus planos, porque nos planos de Deus ninguém mexe. Ah, mas eu tenho uns planos que não vai dar certo, que são muito grandes. Ninguém acredita. Deus acredita nos seus planos. Então pode fazer os seus planos, pode batalhar pelos seus planos, que eles vão dar certo sim, em nome de Jesus, tá bom? Então fiquem com Deus na santa paz de Deus e até o próximo vídeo. Beijo no coração. Tchau!